Olá amigos, estamos aqui no Mar Morto. As montanhas rochosas cercam esses hotéis, proporcionam vistas deslumbrantes. São um convite para explorar essa paisagem desértica linda. E são vários hotéis à beira do mar que oferecem acomodações luxuosas e confortáveis. Muitos das quais com spas, piscinas. Aqui essa senhora fazendo essa caminhada. Agora às seis da manhã, às seis da manhã, já 27 graus. Muito calor, muito quente. Hóspedes desse hotel podem desfrutar deste local ao ar livre. Aqui o Mar Morto está localizado a cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. Tornando esse ponto um ponto mais baixo da terra. Essas águas salgadas com uma salinidade de aproximadamente 34%. O Mar Morto é uma das massas de águas mais salgadas do mundo. Permitindo que os visitantes flutuem facilmente sobre estas águas. E já o sol acabando de amanhecer. Muitas pessoas nas águas, porque águas quentes, calientes. E existem muitas propriedades terapêuticas aqui nessas águas. As águas do Mar Morto são conhecidas por suas propriedades. Devido a alta concentração de minerais. Como o magnésio, outros minerais que atraem turistas em busca de tratamento de saúde e do bem-estar. Também aqui tem a lama. Lama do Mar Morto é rica em minerais. Também é usada para vários tratamentos. Tratamentos de beleza, spa, em todo o mundo. E também desfrutamos destas paisagens. Como vimos, as montanhas ao redor deste mar. Cria uma paisagem deslumbrante e única. E ideais para fotografia. Passear, as pessoas flutuando. E já já vou flutuar também. E o clima aqui é um clima seco. O Mar Morto aqui é muito quente. Durante a maior parte do ano. Proporcionando condições perfeitas para banhos de sol e relaxamentos. E é maravilhoso. A região aqui do Mar Morto está repleta também de sítios históricos e bíblicos. Este hotel, hotel luxuoso. À noite os hóspedes podem admirar o céu estrelado. A tranquilidade do deserto. Enquanto desfrutam de jantares ao ar livre sobre estrelas. Os hotéis à beira do Mar Morto, eles proporcionam uma experiência única aos hóspedes. Os visitantes podem se sentir conectados com a natureza e desfrutar de todas as maravilhas que a região tem para oferecer. Ali está a minha filha. Nós vamos em direção da minha filha, Raquel. Nós estamos juntos aqui neste hotel. Ao lado dessas montanhas lindas e maravilhosas. E aí, tudo bem? Também está filmando, fazendo as suas imagens. E o nascer do sol é muito lindo aqui. Eu vou dar algumas informações para vocês importantes, para você que quer viajar para cá. Se você entrar nesta água, evite mergulhar e proteja os seus olhos. Não abra os olhos debaixo destas águas. Pode causar uma irritação muito grande. Por conta do sal. Outra recomendação é não engula esta água. Pode ser prejudicial devido a sua alta salinidade. Também evite entrar na água se estiver com algum ferimento aberto. Pois o alto terror de sal pode causar um desconforto gigantesco. E também, aqui é importante, Raquel, minha filha, é importante também, você não permanecer muito tempo aqui dentro desta água. Pois a exposição prolongada ao sal pode ressecar e muito a sua pele. E saindo daqui, não esqueça, existem chuveiros ali, de tirar. O excesso de sal. É isso aí, amigos. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu este lugar. Se você ainda não teve a oportunidade de visitar este fenômeno natural único, não perca tempo. Venha se maravilhar com as águas salgadas do mar morto. Que flutuam e os benefícios terapêuticos desta região única. Espero vê-los nos próximos vídeos, nas nossas próximas filmagens, do nosso projeto Andando em Jerusalém. Até mais. Tchau, tchau.